Eu sei que todo mundo já conhece o famoso escanteio asiático, mas hoje eu vim te trazer 5 motivos bem relevantes para que você comece a dar mais atenção para essa linha. E se você conseguir focar nela, com certeza você vai ser muito mais lucrativo dentro da Bet365. Muito bem-vindos, senhoras e senhores, ao Super Trader, o canal que veio para descomplicar a vida do investidor iniciante. O meu nome é Ana Furtado, sou especialista no mercado de escanteios e trabalho há 2 anos no mercado esportivo. E hoje eu vou te dar 5 motivos para você operar dentro da linha do escanteio asiático. Mas antes, não esquece de deixar aquele like e já se inscrever, porque aqui nesse canal você vai receber o melhor conteúdo do mercado esportivo. E se você não sabe o que é o escanteio asiático, corre aqui nesse card que eu vou deixar para você aprender e vir lucrar junto comigo. Sem mais delongas, bora para o conteúdo. Então se liga, o primeiro motivo para você operar dentro da linha do escanteio asiático é porque ela é uma linha segura. Com um escanteio apenas você já está no reembolso e com dois escanteios você tem um ótimo green. O segundo motivo para você operar dentro da linha do escanteio asiático que é uma linha que na grande maioria dos jogos ela abre cedo. Ali pelos 35 minutos ela já tem um valor bem interessante para a gente estar efetuando a nossa entrada. Então além de ficar mais fácil da gente conseguir pegar ela, é mais fácil da gente ter um green, porque a gente tem um pouco mais de tempo para que o time faça os dois escanteios que a gente precisa. O terceiro motivo para você operar na linha do escanteio asiático é porque você consegue pegar boas odds. Essa odd ela pode chegar a 2.30, 2.35, ali pelos 36, 37 minutos de jogo. Onde acaba sendo muito relevante para a gente pegar essa odd com esse tempo de jogo e com uma grande probabilidade de green. Sem contar que se você trabalhar com odds acima de 2.0, você consegue ver sua banca crescer de forma muito mais rápida e o red acaba não afetando tanto assim o seu resultado do dia. O quarto motivo para você operar na linha do escanteio asiático é porque ela tem um ótimo risco retorno. Como eu falei para você, é uma linha que abre cedo, é uma linha segura e é uma linha com boas odds. Então isso traz para a gente o famoso risco retorno. Você tem um risco médio para pequeno com um retorno extremamente razoável porque você consegue pegar de 100 a 135% de lucro por operações vencedoras. Então o risco retorno que o escanteio asiático nos oferece é sensacional. Porque é muito fácil de você conseguir um green e se você entrar em jogos com um alto padrão, com um alto nível de assertividade, você tem poucas probabilidades de red por ter o reembolso também ao seu favor. E o quinto e último motivo para você operar nessa linha é porque ela te ajuda no controle da ansiedade. Ela abre antes da linha do escanteio limite, ela pega valor muito cedo e tem muita probabilidade de green. Então é uma linha onde você consegue ter um pouco mais de calma e paciência para operar porque o tempo de jogo e as odds estão ao seu favor. Claro que também o risco retorno. Isso acaba te deixando um pouco mais tranquilo. E quando você começar a ver os resultados expressivos que essa linha de entrada tem e o que ela pode fazer na sua banca, você vai começar a se cobrar para ter mais autocontrole ainda e pegar odds melhores em jogos de mais valor. Não é à toa que eu sempre falo da linha do escanteio asiático, principalmente para você que é iniciante no mercado esportivo. O que eu mais vejo são pessoas reclamando que não conseguem ser lucrativas, mas elas estão operando no escanteio, no gol, ambas marcam, handicap. Elas não sabem focar em uma única linha que pode ser extremamente lucrativa. Se você souber escolher a partida correta, o tempo correto e a odd correta para investir o seu dinheiro. Mude a sua forma de operar que com certeza os seus resultados irão mudar. Se você continuar sempre fazendo as mesmas coisas, não espere ter resultados diferentes disso. Foque naquilo que é mais fácil. E assim que você ver que a coisa funciona, começa a abrir o seu leque e aprender mais coisas. Espero que essas 5 dicas te façam ver que essa é uma linha extremamente lucrativa que podem mudar os seus resultados. E se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, deixa o seu like e não esquece de seguir a gente no Instagram. Todo dia eu estou lá falando de mercado com vocês, mostrando os meus resultados, falando daquilo que faz toda a diferença nos seus investimentos. E se você ainda não faz parte do nosso canal no Telegram, que é totalmente gratuita, onde eu faço análises com vocês, clica aqui embaixo também, o link vai estar na descrição e venha operar junto comigo e mudar completamente os seus resultados, operando de forma profissional no mercado esportivo. E no mais, eu te vejo segunda-feira que vem, às 8 horas da noite, aqui no YouTube.